Fala galera! Começando mais um vídeo aí galera. Vou mostrar pra vocês agora um pouco da nossa lida aí, né? Vamos dar uma limpa no sítio aqui que a gente começou a limpar. Acompanha aí um pouco do trabalho da jantar. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. E assim, ó. Tá bom no ponto já da gente já fazer aquele cuscuzinho com leite gostoso, então vou colocar no feijão aí. Acompanha 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 aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.